Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui. Hoje, mais um vídeo daqui, o novo cantinho preferido de casa. Recentemente, a gente mostrou num vídeo aqui pra vocês como é que a gente fez o deck aqui de casa, ao mesmo tempo como a gente pintou pra que a madeira ficasse protegida das intempéries, enfim. Mas a transformação aqui da frente da nossa casa não parou por aí. Depois do deck, vem o cercamento aqui do espaço, a grama, o plantio de algumas espécies que a gente quer que tome conta aí dessa cerca pra criar realmente o nosso cantinho verde, o nosso espaço verde, assim como a nossa casa, né? Que já é tomada também por essa planta, né? Essa trepadeira, popularmente conhecida como unha de gato. Pois bem, pra finalizar, né? Isso aqui é uma eterna construção, na verdade. Mas pra finalizar, fechar literalmente com chave de ouro e a nossa frente de casa ficar, ó, 10. Faltou o portão! E é isso que eu vou ensinar você a fazer hoje. Esse portão que a gente vai fazer vai trazer um pouco mais de privacidade pra gente nesse espaço. E ele é um portão bem simples de madeira. A gente vai usar pinos alto clavado. Vai também pintar depois com o mesmo deck stem que a gente usou para o deck, né? Na cor cedro. Eu vou usar tábuas de 2,60m. Elas já estão cortadas na medida que a gente vai usar, né? 2,60m de comprimento. Vou usar 3 guias aqui pra fixá-las, né? Todas elas. E eu vou dar um espaçamento entre cada uma das tábuas de mais ou menos 1cm. Vou usar no total 17 tábuas, que vai gerar uma altura aí de 1,80m, mais ou menos. Então vai ser um portão bem rústico, um estilo que a gente gosta bastante. E de fato, assim, pra gerar mesmo essa privacidade aqui pra gente quando a gente estiver curtindo o nosso deck, tomando o nosso chimarrãozinho. E até pro Nikon e pra Ema também ter um pouco mais de liberdade aqui na frente de casa. O Nikon e a Ema são nossos gatinhos, lembram? Mas antes de começar todo o processo aqui, eu quero saber, você já é inscrito aqui no canal? Não? Então te inscreve, chama os amigos pra se inscreverem também, caso você já for inscrito. Chama os amigos pra se inscrever aqui também, a gente quer, ó, chegar logo a 100 mil inscritos. Estamos quase lá, tá? Mas falta gente ainda, então chama todo mundo pra cá. Não é má ideia, hein? Bom, eu já coloquei aqui, alinhei bem as madeiras e eu vou prender primeiro as duas pontas, né? Os dois extremos, pra que a partir disso tudo fique bem alinhado e eu não perca aí o esquadro, né? Bastidores não é má ideia, aqui o negócio, ó. Feito! A gente vai agora parafusar essas duas guias aqui, que vai dar mais estabilidade aí a todo o portão. Pintar toda essa madeira e depois instalar. Bora lá? Quase não parafusei hoje, né? Olha ali, olha ali. Grava ele, amor. Oi. A gente vai agora parafusar essas duas guias. O deck stem já secou, a gente também já instalou os rodízios que vão passar pelo trilho. Esse trilho a gente mandou soldar uns pinos. Esses pinos foram concretados no chão, né? Alinhados ali no chão, por onde o portão vai abrir e fechar, então. E assim ficou o nosso portão, super instalado já. Olha só que legal, olha só que legal. Estamos muito felizes com o resultado. Espero que vocês também tenham gostado dessa ideia. Então não deixa de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Afinal de contas, não é uma ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí